Fala pessoal, beleza? Hoje é um vidinho rápido, só pra mostrar pra vocês quais são as correias que o Golf utiliza Então, vamos lá na... vamos virar aqui pra ver A famosa do alternador, ó que se chama, como vocês imaginarem, que a correia é maior, ó de estrias Ó, tá ali ó, Contitec 6PK-1153 Aí também utiliza, vou virar aqui de novo Aqui é da direção hidráulica, da bomba d'água, de óleo ali, ó Ó, é a Contitec, deixa eu virar aqui pra vocês Ó, é a Contitec AVX10757LA E aí também tem a outra, deixa eu virar aqui Achei que eu ia comentar em outro vídeo, mas eu não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês Ó, aqui no meio aqui Ó, que difícil pra entrar aqui, ó Ó Vocês conseguem, ó Cadê minha mão, ó Aqui, ó A do radiador, tá vendo a correia aqui, ó Aqui é a do radiador, ó, tá vendo, ó Aqui ela liga a primeira ventoinha, ela liga a segunda Esse daqui é para os golfos mexicanos com ar-condicionado Então aí, aqui tá mais fácil pra vocês, pra não ter erro Ó A do alternador, ó Aqui, ó, da Contitec E a da... Da... Da direção hidráulica Essas aqui, vocês encontram nas rotopeças Daqui do Brasil, tranquilo, da Continental Porém a do radiador, essa aqui, ó 2PJ800 Eu trouxe dos Estados Unidos Ela Acho que foi uns... 60 reais, acho que foi isso Então Compensa muito Porque Você que tem o do ar-condicionado Você vai precisar ela Porque é pra poder gelar mais fácil Você também pra esfriar o motor Como vai ter duas trabalhando Então é mais rápido É menos... O motor vai girar menos Então Porque vai ter a outra fazendo Tem uma área maior do... Do vento pegando ali Então é isso aí, pessoal Vidinho Bem rápido Ó Alternador A... A direção hidráulica E a do... Corrêa do radiador Muito tempo aí Eu devia ter filmado Quando eu troquei Mas infelizmente Eu já falei pra vocês Num outro vídeo Também Como é que eu troquei Mais ou menos Então o tempo tá aí, ó Bom Só pra... 2 reais Ó, pra vocês fiscalizar legal Ó Então é isso aí, pessoal Valeu E até a próxima É isso aí Obrigado.